E um jovem que viajava em excursão morreu afogado na praia da Pedra do Sal, teve o corpo arremessado contra as pedras, ele tentava salvar duas amigas, acabou morrendo. Vamos a Parnaíba trazer essa notícia triste direto lá da Pedra do Sal. A gente sabe que é uma praia que tem muitas pedras, é uma beleza, né? Que arrebata os olhos, mas que oferece muito risco também aos banhistas. Darival, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo Notícia da Manhã, inclusive agora, Nádia, às sete e meia da manhã, uma ventania incrível aqui na Praia da Pedra do Sal. Tudo isso por influência dessa lua cheia que está aí, esse fato triste aconteceu ontem por volta das dez da manhã, no domingo, onde a Praia da Pedra do Sal é sempre cheia. Esse rapaz morava no bairro Alto da Ressurreição, na capital Terezinha, e estava aqui nessas excursões que vêm ao litoral nos finais de semana. A gente vai passar a conversar aqui agora com o comandante do Corpo de Bombeiros, Rivelino de Moura, para falar um pouco. Comandante, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender esse triste fato de um jovem que se afogava aqui próximo às pedras, mas o Corpo de Bombeiros chegou e já não havia mais tempo. O jovem já tinha sido arremessado nas pedras, já estava sem vida. Bom dia, Igor. Bom dia, Darival. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que estão assistindo à Cidade Verde. Infelizmente, mais um acidente, onde tinha uma pessoa se afogando e outras duas foram tentar resgatar e acabaram vindo a colidir com as pedras. É um local difícil, até para quem tem experiência para fazer o resgate, e infelizmente veio a óbito. Olha, Nádia, a maré está secando nesse momento, eu vou pedir para o Calixto tentar aqui devagar fazer essas imagens, chegar aqui até a praia. Quando a gente chegou aqui, a maré estava um pouco mais cheia e estava um pouco mais forte. Querendo retratar aqui para vocês, o vento está muito forte aqui na Pedra do Salmo. Até para a gente ficar em pé aqui do lado do comandante, está difícil da gente segurar, porque a gente está aqui perto do farol, em cima das pedras. O Calixto está chegando nessa região aqui, próximo ao mar, e a gente está vendo que o mar está muito revolto. E eu estava conversando aqui com o comandante, antes da gente entrar aqui ao vivo, o comandante estava nos dando uma explicação aqui. Comandante, a gente falava aqui, você explicava para a gente que próximo a essas pedras aqui existe uma região de segurança. As pessoas que vierem aqui a Pedra do Salmo não podem banhar. Como é que é isso? Aqui, onde está sendo mostrado agora, cerca de 50 metros aqui à frente, é uma corrente de retorno, que a gente chama. Essa corrente, ela leva quem estiver se afogando para cima das pedras, ou seja, ela vai colidir com essas pedras, dificilmente ela vai conseguir sair sem a ajuda de alguém que tenha experiência. Provavelmente tenha sido isso que aconteceu ontem, né? Os jovens estavam tomando banho aqui, ficaram perto dessas pedras, e essa corrente acabou puxando eles para a região das pedras. Inclusive o IML chegou a dar informações que ele tinha algumas escoriações no corpo, devido a esse impacto da maré com as pedras. Exatamente, é uma situação que é de alto risco, é rápido demais. Daí a necessidade de alguém experiente para fazer esse resgate. Com certeza ele sabia nadar, tal forma que conseguiu ainda socorrer a vítima. Mas no retorno dele, ele acabou colidindo com as pedras, possivelmente as escoriações e hematomas que tem nele, foi da maré batendo ele contra as pedras. E isso ocasiona lesões muito graves, até fraturas, dependendo da forma que ele cair. Além do marisco que vem nas pedras, e são muitos cortes repentinos que a pessoa pega e acaba levando a sérias e graves lesões. Comandante, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui, atender o nosso convite para estar aqui no Notícia da Manhã para essas informações. Então, Nádia, são muito importantes essas informações aqui do comandante Rivelino. A gente que mora aqui, acostumado a estar sempre banhando aqui, a gente sabe que não é para estar próximo aqui a essa região de pedras. É um local muito bonito, é um local interessante, chamativo. A gente às vezes quer tomar banho aqui próximo a essas pedras, às vezes realizar algumas fotografias. Mas, como o comandante Rivelino falou, realmente essa região, ela puxa. Nesse mar aqui, ele acaba trazendo, faz uma espécie de rio de moinho e acaba levando a gente para essas pedras. E quem não tem tanto costume, acaba sendo arrastado aí. E como o comandante falou, fica esse aviso a todas as pessoas, que irão vir aqui ao litoral também, nos próximos finais de semana, para que não possam retornar à capital com o triste fato dessa triste notícia de ter aí algum amigo, o ente querido, que acabou perdendo a vida, aqui nessas belas imagens da Praia da Pedra do Sal. A gente retorna aí com você, Nadia.